E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o Diablo 3, falar não né, fazer o vídeo. Então vamos lá, começando aqui com o vídeo, componês morto, essas músicas épicas do Diablo 3. Tem um monte de componês morto aqui. E nesse vídeo aqui eu vou continuar na campanha normal, como vocês falaram aqui, querem vídeos aleatórios. Caramba, peraí, deixa eu ir atrás dele aqui. Vocês querem vídeos aleatórios, vídeos mais sobre o Diablo 3 mesmo, sobre a campanha e tal, mas não linear. Então eu avancei um pouco mais antes de fazer esse vídeo. E eu acho que vocês não estão ouvindo minha voz, legal. Aê, diminui um pouco mais aqui. Deixa eu pegar aqui, machado, beleza. E vamos continuar aqui, blá blá blá. Você tem uma noção aqui, são 10 horas da noite. E estou com sono. Isso é muito feio. Não, não é feio. Mas não é normal. Ah, é ali que eu tenho que ir? Mas eu não vou ali. O legal nisso aqui é que tem bastante side quest e bastante battle boss, tipo, bastante batalha de chefão aleatório no mapa. Porque deixa o mapa ainda mais dinâmico. O Diablo 3 é um jogo muito dinâmico. Muito mesmo. Ok, ó. Esse daqui é muito... Tá bom, ó. Aqui, ó. Isso aqui deve ser alguma side quest. Porque não é aqui que eu tenho que ir. O poder adormecido emana do cadáver. Ele pode ser nosso. Você me ajudará. Eu ajudarei ele. Novo evento. Destrua os selos de novo. Tá bom. Destrui esse. E esse. Nossa, que não é difícil. Eita. Nossa senhora. O que que é isso? Olha o chefão aqui. É, foi o que eu falei. Um boss battle. Aleatório. Deixa eu pegar isso aqui. Matar esse cara aqui. Garbage ou Fork. Isso é Fork. Tô vendo, ué? Ué? Vamos matar ele aqui? Vamos matar? Vamos matar? Mata, 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 mata. Minha tal, ué? Lerdão. Lerdão. Você é lerdo. Morreu. Ó, que fácil. Foi fácil. Aí, estou quase level. Level, level. 13. Estou sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Aqui. Peguei o cajado. Aê. Level 13. Ah, galera. Fala aí no comentário. Se a edição do vídeo está melhor. Eita, pera. Se a edição do vídeo está com melhor qualidade. Porque eu aprendi umas coisas novas esses dias. Esses dias o quê? No mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, domingo. E eu quero saber se está bom. Se está boa a edição. Se está melhor que antes. Então, é só falar aí. Nos comentários. Se está melhor ou não. Eu espero que esteja. É esse mesmo que eu pego. Espero que melhore. Porque eu fiz uma... É coisa mais técnica do Sony Vegas. Mas eu dei uma mudada na edição. Nossa, igual todo mundo fala, né? Esse jogo aqui é um jogo tão simples. Que você vai clicando e matando. Mas vicia tanto. Vicia muito esse jogo. Você começa a jogar. É muito... Vicia muito. Tipo... É a mesma coisinha sempre. É só clicar e matar. Clicar e matar. Tudo bem que tem a tal estratégia, né? Mas é coisa de clicar e matar. Sempre. Olha só. Uma Diana dos Santos, né? Com isso aqui, vai. Vai. Não, não. 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 Morri. Saco. Perdi muita coisa. Perdi muita... Nossa. Quase acabando a durabilidade isso aqui. Nossa, caiu uma árvore na minha cabeça. Vem, árvore. Você não é a fodona? Você não é a fodona? Não. Você não é a fodona. Porque eu te matei. Chubirubirum. Chubirubirum. Estou com pouca disciplina. É isso. Mariposas. Vocês vão morrer. E eu vou morrer também. Não vou fazer isso. Você não vai fazer isso? Você vai fazer isso. Eu mando em você. Eu mando em você. Você não manda em você. Eu mando em você. Tá bom? Eu te controlo. Minha mochila está cheia. Saco, minha mochila está cheia. Mochila está cheia. Vamos ver esse cinto aqui. É, eu vou escolher esse aqui. Item mágico é bom. Item mágico é bonitinho. É legalzinho. E é bonzinho. Esses itens aqui são mágicos. Tá bom, parei. Ai, eu estou cansado. Nossa, quanto bicho. Quanto bicho. Quanto bicho. Quanto bicho. Olha. Vou colocar armadilha aqui sem parar. Vamos ver. Vai ficar aqui de trás, ó. Apelando. Oi, árvore. Tudo bom? Entre. A casa é sua. Pode entrar. Não quer entrar? Tem certeza? O quê? Eu te convido para entrar e você vai me matar? Não. Não. Pode deixar. Pode deixar. Você vai morrer também. Vai morrer. Você vai explodir. Você vai explodir. Aí, ó. Toma. Quem quer entrar não entra. Mas também não reclama, ó. Empalador do clã da lua negra. É um empalador. 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 Me empale. Não. Não me empale. Por favor. Ui. Não me empale. Não. Você está me empalando. Para de empalar. Aí, ó. Nossa. Ficar preso é a pior coisa que existe. Luvas de pele reparadoras do urso. Do urso. Só urso. Pera. Pera. Deixa eu realmar aqui. Pera. Pera. Aí. Não. Não era isso. Feio. Disciplina insuficiente? Eu sou um moleque muito mal. Ai. Sou um menino muito malvado. Não tenho disciplina suficiente. Ai, caramba. Não tenho mais poções. Ferrou. Ferrou, galera. Ferrou. Ferrou. Yeah. Ferrou. Ferrou. É, eu vou voltar lá para vender meus itens. Já volto. Vende tudo. Obrigado, mercador. Muito obrigado. Você tem uma pá, cara. É hora de secar as lâminas e desbanhar as lâminas. Você está falando, curandeiro. Tá bom, tio. Não quero te escutar. Não quero ouvir. Não ligo. Ninguém liga. Lea. Olha. Fantasma. Fantasminha. É, eu acho que eu vou ficar aqui por vi... Por aqui. Com o vídeo. Valeu, todo mundo aí que assistiu até agora. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí. Dá um favorito. Comenta aí o que achou do vídeo. Que não der... Sei lá. Comenta aí o que achou do vídeo. Dá sugestões de novos vídeos, novos mods, novas ideias. Sei lá. Só comenta aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Porque isso... Eu gosto bastante dos meus inscritos. Gosto de vocês, tá bom? Então tá bom, Garela. 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 Valeu todo mundo aí que assistiu. E... Fui.